Música Desde o mês passado, a sociedade civil pode apresentar proposta de edição, revisão e até cancelamento de súmulas vinculantes ao Supremo Tribunal Federal. A medida está prevista na lei que criou a norma jurídica. Afinal, quais são os efeitos das súmulas vinculantes sobre a prestação jurisdicional e a chamada morosidade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges. Nós estamos no Palace Hotel, em Poços de Caldas, no sul de Minas, onde acontece o Encontro com o Judiciário, Ativismo Judicial, Regulação de Serviços Públicos, patrocinado pela Amarges em parceria com a Escola Judicial Desembagador Edésio Fernandes, a EGF. A Associação Paulista dos Magistrados, a APA Magis, a Academia Paulista de Magistrados e o Grupo OHL. Um dos destaques desse seminário foi a palestra do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, versando sobre as súmulas vinculantes. Ele ainda nos concedeu a honra de uma entrevista exclusiva ao Pensamento Jurídico. Ministro, obrigado pela participação, foi um prazer em recebê-lo aqui. Uma satisfação muito grande em poder informar o grande público. Muito obrigado. Ministro, apesar dos prós e contras entre os doutrinadores, a questão da súmula vinculante ainda é uma polêmica. Quais são os efeitos dela sobre o ordenamento jurídico nacional? O que se busca é uma estabilidade das relações jurídicas. Busca-se a segurança, a racionalização dos trabalhos do judiciário, evitando que uma certa controvérsia, um certo conflito de interesses, se repita em inúmeros processos. Emperrando a máquina judiciária. O objetivo do verbete vinculante não é cercear a liberdade de decisão do juiz, mas apenas racionalizar os trabalhos, já que o direito posto é único. Um dos pontos polêmicos dessa discussão é sobre a constitucionalidade da medida, uma vez que ela vincula o posicionamento do STF aos magistrados de instâncias inferiores. Há quem reclama de cerceamento da liberdade de criação. O que o senhor acha disso? Eu próprio só acredito no ofício, no ofício de julgar, no exercício dessa missão sublime, que é a missão de julgar os semelhantes e os conflitos envolvendo os semelhantes, a partir de uma independência absoluta do magistrado. E de início, cada processo é um processo, tem elementos probatórios, singulares e tem também a verve dos advogados. Ele deve decidir de acordo com a ciência e a consciência possuídas. Agora, claro, se há uma decisão da mais alta corte do país, em certo sentido, principalmente sob o ângulo constitucional, e o Supremo é o guardião maior da Constituição, essa decisão deve ser observada. E, por outro lado, as súmulas vinculantes trazem segurança e coerência nas decisões judiciais. Trazem certeza, certeza do que pode ocorrer na vida gregária, na relação entre os homens. Agora, ministro, a principal motivação das súmulas é de trazer mais agilidade ao processo jurisdicional. Elas conseguiram, conquistaram essa possibilidade de mais aceleridade no processo? Nós ainda estamos numa situação embrionária e não temos ainda um volume maior de verbetes vinculantes. E devemos marchar na edição de verbetes vinculantes sem assodamento, sem atropelo, sob pena de extravasarmos os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela própria lei. Um dos focos da palestra do senhor é o desafogo do judiciário. Estamos alcançando esse ponto ideal? Olha, a nossa sociedade vive um momento de cidadania maior. Hoje, aquele que tem um direito espesinhado vai a juízo reclamar. E o brasileiro, culturalmente, só acredita nessa solução, na solução dada pelo Estado juiz. Daí a sobrecarga de processos. A par disso, a edição sucessiva de novas leis, novas emendas constitucionais, conduz também a descompassos no campo do entendimento. Conduz a conflitos em termos de interpretação da norma legal editada. Nós precisamos aguardar. O que eu posso dizer é que o judiciário vem se esforçando, o juiz que personifica o Estado vem se esforçando para proceder à entrega da prestação jurisdicional e terminar, portanto, o processo num prazo razoável. Mais do que esse esforço que vem sendo desenvolvido, principalmente pela primeira instância, que é onde está a pedreira do judiciário, é impossível. Agora, ministro, qual é o poder desse artifício jurídico? Até onde ele pode ir com a sua, digamos, vinculação? Nós convivemos com um sistema de direito posto. A atuação do juiz é uma atuação sempre vinculada. Vinculada que é a norma. Agora, claro, a norma abre oportunidade à interpretação. E essa interpretação varia muito, inclusive, sob o ângulo da formação humanística daquele que a implementa. Ela pode ser revista ou cancelada, por exemplo, por uma DIN? Uma ação direta de inconstitucionalidade? Não, o que nós temos é que a edição de verbete para integrar a súmula vinculante pressupõe reiterados pronunciamentos do tribunal. Tanto que, no caso da repercussão geral, nós precisamos ter mais de um julgamento para chegarmos ao verbete. E aí, evidentemente, se tem, nesse aspecto, almejada a segurança. Não se edita um verbete ante um único julgamento, versando certa matéria. É preciso que a jurisprudência do Supremo se mostre pacificada. Que o Supremo, portanto, sob o ângulo da interpretação da Constituição Federal, é indispensável que se tenha um envolvimento de interpretação da Constituição Federal, que o Supremo se pronuncie várias vezes. O que se quer com isso? Se quer a segurança. Ou seja, a vinculação começa ali mesmo, né? Começa. Exato. Começa agora, claro, que não é uma vinculação perpétua. É possível ter-se a revisão do verbete. E aqueles que podem propor o verbete, agora mesmo, acabamos de aprovar um verbete que foi proposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, visando o acesso dos profissionais da advocacia aos autos do inquérito, para que não se tenha algo misterioso. E aí, esses legitimados podem provocar o cancelamento, a alteração de um verbete. Ok, ministro. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que o senhor voltasse a esse assunto, dessa súmula 14, me parece, e também falasse para a gente no próximo bloco sobre como que o cidadão pode participar apresentando uma proposta sobre súmula vinculante ao Supremo Tribunal Federal. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho